Os desfiles das escolas de samba não devem acontecer no Carnaval de 2016 em São João del Rey. A decisão foi tomada pela ESBRA, Associação de Escolas de Samba, Blocos e Ranchos da Cidade. Segundo o presidente, a proposta de divisão de recursos feita pela Prefeitura não é viável para as agremiações. O projeto, que concede subvenção social no valor de R$ 350 mil, aprovado na Câmara Municipal, previa desembolsar três parcelas de R$ 70 mil e uma de R$ 140 mil. Nos fez uma proposta de dividir em três parcelas. Nós levamos para as escolas de samba a proposta do prefeito e vimos que não é viável a forma do parcelamento. Ele iria nos dar R$ 70 mil agora até o final do mês, mais R$ 70 mil em dezembro e o restante em janeiro. Só que na nossa divisão para as escolas, daria R$ 10 mil para cada escola. E com R$ 10 mil uma escola não tem condições de começar a fazer o trabalho. Isso equivale a 25% do total? É, praticamente 25%. Segundo ele, a decisão foi tomada em consenso com as escolas. Nós levamos as escolas a analisar e vimos que não tem como começar a desenvolver o trabalho com R$ 10 mil, e dessa no dia 15. Então eles decidiram, que a gente decidiu não pegar o dinheiro, que a prefeitura está cedendo o dinheiro, a gente decidiu não pegar. Por quê? A gente pegar para começar a fazer uma coisa desorganizada, nós vamos gastar dinheiro público, vamos jogar o dinheiro fora. Porque vai ser tudo na correria, tudo às pressas. Luiz Carlos afirma que realizar o trabalho às pressas pode comprometer a qualidade dos desfiles. Então, porque o tempo é curto, claro que a gente fez um carnaval com 28 dias, só que a gente tinha o dinheiro. E ele me alegou que a cidade está em situação difícil, ele tem a folha de pagamento agora no fim do ano, e que ele poderia dividir dessa forma. Então, eu acho que a gente tem a folha de pagamento agora no fim do ano.